Ele te beija gostoso, dá um abraço cabuloso Itapevi fez 60 anos com um show inesquecível Mayara e Maraíza Cheio de hits, a apresentação aconteceu neste domingo O público foi à loucura no estádio municipal A organização foi nota 10, com muita segurança e nenhum incidente O show custou só 2kg de alimento que serão destinados às famílias carentes de Itapevi Por tudo isso, nós só temos a agradecer Obrigado Itapevi